Foi lançada pela Polícia Militar Rodoviária uma ação de combate à criminalidade em Minas Gerais. A Operação Faro Fino fiscaliza até o dia 18 de fevereiro ônibus interestaduais, entre outros veículos que trafegam pelas rodovias mineiras. Na região nordeste, a polícia está em vários trechos estratégicos. A fiscalização foi montada no posto da Polícia Militar Rodoviária, na MGC 418, saída para Nanuque. Os militares verificaram veículos nos dois sentidos. No mês de janeiro, as rodovias dos vales Mucuri e Jequitinhonha têm aumento de tráfego. Na chamada Estrada do Boi, são pelo menos 2 mil veículos a mais. As filas são inevitáveis. A polícia pede paciência aos condutores. No mês de janeiro, o fluxo aumenta bastante nas rodovias da região. As famílias aproveitam as férias escolares para passearem nas praias, visitas aos parentes mais distantes. Aqui na nossa região, especificamente nos vales do Mucuri e Jequitinhonha, a MGC 418 e a BR 367 recebem pessoas de várias partes do país. As demais rodovias, o fluxo é mais das pessoas aqui da região, mas as orientações são as mesmas para todos. O tempo chuvoso também representa risco de acidentes nas estradas, de acordo com o policial. Estamos passando por um período de chuvas. As rodovias ficam bastante escorregadias, então os motoristas devem reduzir a velocidade e, se possível, não dirigir no período noturno. O revólver calibre .38 foi apreendido na fiscalização. O dono tem registro dele, mas não tinha guia de trânsito para o trajeto. O motorista foi levado à delegacia sob suspeita de porte ilegal. Esse outro veículo foi removido por não estar devidamente licenciado. O militar diz que os condutores precisam ajudar nas ações preventivas. Nós ficamos tristes e preocupados. Perdemos pessoas em sinistros que poderiam, sim, ser evitados. A grande maioria, os inquéritos e processos vão comprovar que o comportamento humano foi o causador. Rafael foi parado na barreira policial. A documentação do carro e as condições dos passageiros estavam corretas. Ele viaja de BH a Porto Seguro, mas parou para descansar no meio do caminho. A viagem está tranquila, né? Tem algumas regiões que estão um pouco mais perigosas. Ontem a gente pegou muita chuva, aí dormimos em Valadares, a gente está vindo de BH. Alguns buraquinhos na estrada, mas graças a Deus tudo certo. Só indo com calma, tranquilidade, a gente chega onde a gente quer, graças a Deus. De acordo com dados da Polícia Militar Rodoviária, 56 pessoas perderam a vida nas estradas do Vale do Jequitinhon e do Mocuri no ano de 2023. Esse número é quase 40% maior que do ano anterior, 2022. E agora, em 2024, as autoridades querem reduzir ao máximo esse número. Todo esse trabalho precisa do comportamento do motorista. Se ele não entender que as nossas rodovias exigem um comportamento diferenciado, nós continuaremos tendo mortes. Mas vou falar, nós vamos reduzir sim as mortes em relação ao ano anterior, que foram 56 vidas perdidas.